A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que essa pergunta e que sentido tem com a apresentação? Antes de tudo, eu gostaria de honrar e dedicar esta apresentação e a experiência de toda a gente aqui, de vocês e de uma pessoa, a Víctor Jara e John Turner. Eu não sei se conhece a história de Víctor Jara, que foi assassinado com mais de 40 balazos. Ele era um artista, um músico. Foi assassinado na luta do golpe de estado de noite. Su esposa, John Turner, morreu há um mês atrás. Justo quando o resultado do juízo dos criminosos. Então, ele conheceu o resultado, depois de 50 anos, e faleceu. E ele foi um personagem muito importante para ela. Guia desde o canto, desde a consequência ou testemunha, a militação por a vida e por o que foi. E esse povo tem formas, tem pessoas. Aqui há algumas pessoas que formam parte do povo personal. Essa apresentação tem muitas ideias que foram recolhidas e conectadas com essas pessoas que estão aqui. Algumas de vocês conhecem. O que é o Caê, certo? O que é o Eugênia, que está lá ontem. E aqui há algumas meninas e meninas que vocês também conhecem. Aqui está a menina, que é muito especial. E outro menino. Mas, aqui está Aquiles, que é um coleguagem do povo que está na Amazonia colombiana. E Luisa, que tem 18 anos. Ela já é uma autoridade ancestral. Porque a autoridade ancestral não tem que ver com um conhecimento desenvolvido. Tem que ver com uma decisão. Falaremos no nosso contexto. E também, eu sempre coloco as pessoas que trabalham na formação e estão formando-se como professores e professoras. Aqui são as últimas pessoas que trabalham comigo e com outras pessoas. Que são estudiantes ou professores em formação. E também, eu preciso falar que estamos em um contexto muito complicado. Muito difícil. Donde a discriminação e a segregação não só ocupam o racismo e o patriarcal. Sino que também está ocupando, hoje, a aniquilação. Isso não passa só na Palestina. Também passa no Chile. No Brasil não. Todos são aniquilados. E é uma compreensão muito complicada. Porque não é só uma militância política, que por certo é muito importante. Sino também é uma militância ortológica e externa. Eu vou atentar muito pouco tempo. Porque gostaria de falar com vocês. Conversar. Fazer um diálogo. Fico muito incomodado nesta situação assim, tão frontal e não circular. Então, vai tentar ser muito rápido. Não por isso superficial. Esta pergunta que está aqui. Eu fazia ontem, hoje, como é que a gente cuesta tanto fazer um tránsito. Sabendo que temos muitas ideias de projecção, de educação liberadora, libertadora, incluso. Muito mais igualitária, equitativa. Todas as objetivas que nós quisermos ou pudiéramos construir. Como é tão difícil abordar. Então, essas perguntas têm um problema. Uma patologia de existência epistemológica. Mas, sobretudo, uma patologia de existência. A existência não é diferente, desde a perspectiva que a gente aborda esta apresentação, não é diferente da epistemologia ou da antropologia. Então, qual é a pergunta radical? É verdade. Como é que a gente sente que está constituída? E como a gente sente que vai formando isso? Por exemplo, as palavras operativas ou o linguagem que a gente ocupa cada dia. Não é parte do problema? Não é organizador também nosso linguagem? Não tem alguma impronta que, precisamente, fragmenta, extrae, tira, separa a experiência? A experiência de viver, fundamentalmente? Estos povos que vocês veem, não são civilizados. Sin embargo, têm mais de milhas de anos. É exquisito, não é? Povos de milhas de anos, que não têm escora formada. Mas tem uma forma que permite uma supervivência. Qual é essa forma? Então, a proposta que eu quero por ele aqui, não é o antigo, senão o próprio. Então, sendo claro, eu gostaria de falar com vocês o que é o que se está fazendo já. O que se há muitas culturas que foram feitas durante siglos e milênios e que sigam permitindo a vida dessas pessoas e dessas culturas. Mas não a partir de um extrativismo tecnológico. Sino a partir de um conhecimento da ciência que a gente chama ocidental. Específicamente qual? Biologia do conhecimento. Então, minha estrutura como ocidental. Permita entender isso? Eu digo que sim. Com uma pequena e difícil tarefa. Superar minha própria percepção. E como se supera minha própria percepção? Não, superar é muito, não é? Reconstituir minha percepção. E como se reconstitui a percepção? Pois, por isso... Eu vou tentar mostrar isso. Se vocês quiserem profundizar em estas culturas, aqui há uma experiência que não é indígena. Mas estão fazendo o mesmo que os indígenas. Ex-guerrilleros. Ex-combatientes dos quadros. Aqui há policiais e ex-combatientes juntos. Qual é a ideia? Ex-guerrilleros. 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 Eles aprendiam a correr e transitar por ríos, lagunas, através de kayaks, de rafting. Mas, agora, isso que era a possibilidade que se constituía desde o ríos, a violência. Ex-guerrilleros. 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 Minha irmã é cega, mas cega só pode transitar em lugares turísticos, todo esse cachorro tem um cachorro guia. O cachorro guia tem problemas porque é excluído, não permitido. A expulsão e a segregação não são humanas, também são para pessoas não humanas. Os animalistas falamos assim, uma pessoa humana e a pessoa não humana também têm legitimidade. E de onde? A gente separa da barra, de um mesmo lugar. Então minha irmã, para viajar com movilidade activa, por exemplo, bicicleta, ele logrou fazer uma estrutura para poder viajar com bicicleta 100 no 100, com seus cachorros. Mas tem problemas de acessibilidade e problemas de segregação. O cachorro ocêntra, o cachorro não. O cachorro é perigoso. E porquê é perigoso o cachorro? Cualquier cachorro é perigoso. Outra pergunta que se vai ficar aí. O que é o referente? Já todo mundo sabe que... É isso. Não vou falar disso porque todos vocês sabem, Maruco Tico... Só um... Sempre é um falso ou uma distinção. Maruco Tico cometiu um erroro. O qual é o erroro? A tradução de esta palavra está errado. Não é o problema porque não sabia alemão. Ele traduzo, like, que é uma palavra... Ela é uma palavra composta na língua. Leve... Viva... Livre... Amor ou Afecto. Isso é muito importante. Quando a gente fala de like, a gente fala de corpo vivido. Corpo de idade. desde a mamãe live se eu faço uma tradução literal seria algo assim como a vida afectante ou amorosa ou amor vivendo não tem que ver com a palavra corpo corpo é uma palavra latina colonizador fragmental reducções perigosas ou de risco porque gera sensação a interpretação de que eu posso distinguir separado o corpo de Deus e isso não ocorre em nada não é nada isso é importante Marruco tem um grande referência mas a gente também tem que ver com como falou a Eugenia por ler os erros por os vacios de um grande referência se não a gente replica repita não avança sempre está falando do mesmo lugar até outras pessoas já entendem isso olha Universidade de Harvard Centro de Desarrollo da Infância fala de superar a fragmentação no desenvolvimento educativo das crianças como falar da pessoa que aprende a pessoa da pessoa criança como você quer dizer como você quer dizer mas essa criança é produto de uma história filogenética é uma rede qual é o corpo real? qual é o corpo real? quando você pega o corpo real? quando você pega o corpo real? quando você pega o corpo real? onde você tem a ideia? nessa imagem pois é a totalidade o multisistema em nenhuma parte disso você tem uma ideia um sentimento mas isso é um modo de operar produto das qualidades dessa posição por exemplo estou falando de quando você pega outra pessoa quando outra pessoa toca você é impossível não sentir alguma coisa para bem ou para mal para bem ou para mal então essa experiência ocorre na totalidade na experiência completa da experiência que cada pessoa está sentindo ou está vivendo entro onde você tem a ideia que você tem a ideia? que você tem a ideia? Marlu, você conhece esse estilador? é colombiano saco asco saco asco saco asco em espanhol os portugueses diriam algo assim como tirar asco asco tirar asco é muito complicado asco asco difíceis mas aqui quem disse? o cerebro? o coração? a mão? lápis? se não a confluência a contingência mantém uma intencionalidade então vocês já sabem que eu tenho ouvido falar de Francisco Valera não é? não é? não é? nunca assistiu então Francisco Valera fala assim todo ser humano todo ser vivo vive em um bucle permanente mas esse bucle é produto de uma condição material que nenhum corpo tem só seres vivos qual é? uma materialidade sem tempo que só siente que só siente se actua se efectua é dizer ou seja cada vez que eu faço um desplazamento é porque algo estou sentindo e o desplazamento muda troca o sentido é uma experiência muito fácil de provar se você tem águas perto ou algo para comer ou simplesmente você cambia de posição sua sensação em algum grado muda se você cambia o ritmo respiratório também muda se você cambia de posição se você fica vai para trás também muda que significa isso? que a meu estado meu conhecimento depende de meu conhecimento meu aprendizado depende do estado em que eu estou e com quem estou por isso que a mente que eu estou falando não está na cabeça está na relação ninguém pode falar de si mesmo se não a outro isso é um ponto já para o disso todo mundo sabe um ponto não é? não é surpresa para todos os indígenas e africanos africanos em geral segundo Sankofa também este conhecimento já estava intuitivamente para a ciencia ocidental mas a ciencia ocidental ha comprobado que isso é assim aqui vocês podem encontrar alguns exemplos mas em termos estamos falando de uma realidade que se compõe na relação e que os objetos como falamos ontem e estamos falando hoje e que em outras em as comunicações se producen a convincência então se um ser humano é produto de uma encarnação situada que vive que seria modicidade a proposta é a modicidade precisamente a condição e capacidade condição é dizer eu sou assim mas tenho a capacidade pode fazer de hacer assim como se mantiveram a proposta de intencionalidade operante mas não há nenhuma intencionalidade humana ao menos fora do mundo e é para o mundo então eu me atrevo a fazer uma realidade uma condição humana que pode fazer uma realidade como como constituir essa realidade em termos de prioridades temos possibilidades fazer um mundo assim produz uma sensibilidade óbvio até aqui óbvio porque a encarnação é o que eu estou fazendo e eu faço como sendo sendo como faço um mundo um mundo no lixo na excursão na violência na na dominação argentina como é que a Argentina escolhe algum personagem tão particular vamos falar dele porque sei que isto vai estar no vídeo mas se você entende a cultura argentina como é que por anos de anos de anos generamos um mundo que niega ou que abusa ou que rouba ou que corrompe o mais especial que é a vida comunitária formalmente chamada estar se aparece alguma alternativa não pode ser pior do que já vimos se pode entender não justificar nem apoiar se pode entender a explicação científica é essa essa é a explicação científica ocidente racionalismo fala o ser tem percepção algo que passa dentro a visão mais atualizada inactiva varela madrugada neurociência da universidade do estado do país do país do país a percepção é uma acção guiada perceptualmente entro você não percibe distinto de sua acção ou mesmo e você sempre percibe dependendo da história você interpreta as fotos de sua dúvida de sua história não pode negar a história e todo mundo faz isso em cada momento desde a emoção como falava natural pode ir mais rápido para... quanto tempo? ah, claro um pouco 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 podemos falar depois da emoção mais importante que é aqui a emocionalidade é a origem ou é a forma de entender e perceber a intencionalidade do que você tem é a raiz da intencionalidade por isso não se precisa a educação emocional para viajar o que se precisa é dar conta permanentemente do conhecimento da expressão da relação que se constitui desde a educação que emoções estão presentes qual é a emoção que está presente aqui? alguns de vocês estão muito cansados dor outros tendrão muita fome outros quiserem mirar sobre esse lugar posso negar isso? se eu faço uma negação e uma dominação estou sendo moralizador então que significa isso? que o aprendizado é um exercício de liberdade radical ninguém aprende porque alguém fala que deve aprender todo mundo aprende porque quer e porque confia em condições emocionais confia que pode errar confia que pode ter uma equivocação ninguém aprende se vai ser castigado o que se faz é um trauma que é diferente se parece se parece a uma divisão mas o que importa aqui é o que fala maturana relacionamento de trabalho bem que perigosa se eu for a educação como trabalho ele falaria que não são relacionamentos sociais são relacionamentos de trabalho é diferente sim porque as relacionamentos humanas estão pensadas na humanidade é o que você sente é o que você quer é o que você projeta as relacionamentos de trabalho no contexto occidental estão pensadas produtividade produtividade eu posso ter uma muito boa ideia para explotar de uma forma mais delicada a outra explotar 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 que tem que ver com as emoções dos estados emocionais não como estado emocional é o conhecimento radical que você tem de um meio e de você não é um momento não é um remanente de um processo irracional é o primeiro momento do que você distingue você pode não entender algo mas como você sabe que não entende porque está sentindo outra coisa entro aprendemos da emoção que predomina porque é tão importante da atividade porque as metodologias activas são funcionales porque as emoções fluem variam cada instante variam a posição variam a respiração variam a emoção e isso sabemos a comunicação é a distinção que você faz é ação por isso não há comunicação em si mesmo a atenção depende de ambos são praticamente que a única diferença é que a atenção é como dizia na Universidade de Harvard que é um exercício de controle inhibitorio por exemplo tem muito sombra como diz por exemplo agora e eu acabo de actuar sobre ele porque ele queda exposto e acaba de fazer uma manipulação de sua emoção como posso fazer isso? isto é o sábado como falava ayer o de 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 o o de que o o o o o o o o arco tem uma posição sua presença no mundo vai ser diferente E como fazem isso? Não através de isto, nem de isto tampouco Sino de outra forma O que estamos vendo aqui É que estas dinâmicas, este mundo Se constituem o único possível E isso é o problema As comunidades solucionárias nos mostram outras possibilidades Não para que todo mundo venha a vir à Amazonia E entrar ali no rio Para ser absurdo Sino que os princípios de sustentação Que eles estão desenvolvendo Permitem isso também na cidade Permitem também isso Nesta própria casa Nesta relación de parede De amor De enamoramento De amistade De clases Ou de educação Mas eles falam assim Estão em um livro de Arthur Escobar Que também faz isso Que a gente faz muito melhor do outro Mas a ideia fundamental é Que a relação constitutiva O problema aqui Em termos simples É como a gente faz comunidade Porque fazer comunidade É fazer pessoas A comunidade que niega Não necessariamente se declara Fascista Não necessariamente se declara patriarcal É mais Se pode declarar antifascista Antipatriarcal Mas suas dinâmicas relacionadas São as profundas É muito complicado De declarar diferente Agora Agora Por isso Por isso que Ninguém faz algo assim Precisa da comunidade E aqui E aqui Vocês têm uma experiência Muito interessante Em Brasil Sobre todo Eu não o conozco muito Portanto Conozco o trabalho De De Em São Carlos Em São Carlos Que é Muito particular Muito Dizasúmico É tudo Para ir Já Fechando Como vamos fazendo isso Não? Simplesmente Reconocendo Algumas coisas Que são muito simples Que a gente usa como Medios E como instrumentos E também é uma Se eu quero fazer um jogo Como instrumentos Estão fazendo o mesmo De sempre Vamos fazer um jogo Para que as crianças aprendam Crianças não sabem Não sabem algo Por que não fazemos um jogo Juntos que Não seja para aprender Porque é para aprender igual O problema não é seu aprendizagem O problema é seu aprendizagem É educativo E isso se constitui É a comunidade É a relação Simêntica É que Uno aprende uma informação Nunca aprende uma informação Ou seja, quando Estão dois meses mais Para o frente Que vão recordar De esta situação? O que vão fazer um jogo? Os pensamentos Como vai aliança? Todas as fotos Que vão fazer? Que vão fazer Eu fiz isso Fui com essa pessoa Falamos disso E que falamos? Serio? Quem sabe? Falou muito e eu dormi a pergunta por que porque onde está a memória está presente e isso é o que sabe o cérebro o cérebro não sabe nada o cérebro funciona assim se está presente está ali se não está presente a memória é um presente permanente aí é um caminho que você pode recorrer mirando as emoções que ocorrem no jogo aí você pode encontrar algumas coisas eu gosto muito desta foto se você reconhece esse personagem aí Luiz Luiz São Carlos conhece esse personagem? o conhece? respira, não é? este viagem teve muita sorpresa sempre está presente não só como uma experiência para repetir mas como uma experiência para continuar para ir além mas para isso tem que seguir cleteando falar para os meus filhos cleteando vou terminar para dar algumas coisas que a gente sistematizaram como uma experiência com a espécie com a espécie com a espécie com a espécie ou com a espécie ou com a espécie que aqui se fala muito resuena ou não resuena? é um problema de casa quando eu vou para uma pessoa preta, negra como a gente que tem para mim realmente sente alguma ressonância? gosto disso a intimidade quando você põe a comer algo ou beber não passa nada com você é tão especial que tem essa ficção quando a gente comece eu sinto uma inquieta não gosto disso mire o sutil e delicado que a gente tem que você torna com a boca aberta e faz muito grito e tal essas coisas não são constitutivas como vão ser juntos é mais há casais que terminam separados por todo o mundo ou seja o conhecimento é profundo conhecimento é não é possível fazer conhecimento fora da encarnação portanto aprender é encargar palavras são não te creio um robot não pode aprender por isso a inteligência artificial por isso não pode ser inteligente porque não encarna não pode encargar mas há outras possibilidades quando eu era menino ele gostava muito com outro amigo agora eu estou mele mas perdão era menino mas também agora sim tenho uma vergonha assim retrasada meus amigos agora sentamos a mirar quando as meninas saíram de colégios da escola para mirar como caminavam e só olhamos como caminavam pensamos que estábamos um pouco perturbados mas quando se conhecia Jardim Rosário me di cuenta que não éramos só a gente caminavam era muito normal olhar a a pessoa caminavam as pessoas que resuemam com isso ressonar é entrar na confluência emocional a ressonância quando algo você tem um interesse por algo é porque resuemam determinadamente ressonar é acompanhar a mesma emoção não sentir o mesmo mas parecido cercano quando é mudo autonoma quando não diz nada quando não resuena nem positiva nem negativamente a escola normalmente é muda para as crianças não dizem nada normalmente no chile as vezes miren aspectos dormir o rosto caminavam e vocês sabem quando olham um espelho e miram o rosto que vocês veem aí não falam e vocês que vocês com esse rosto tem muita possibilidade de ressonar você está sendo claro todo mundo tem essa música em algum momento o mundo de fitness também trabalha de uma forma diferente que é isso? existe em português Gnoseologia Gnoseologia é parecido à epistemologia qual a diferença? a gnoseologia não é uma ciência não é uma filosofia são formas de conhecer uma cultura a gnoseologia, por exemplo, da aula a gnoseologia corporal ou educativa a pergunta é qual é o linguagem que essa comunidade constitui ou crea se não há linguagem particular não há conhecimento particular esta é a gente que está mas não trabalha com isso mas tudo o que os professores e as professoras fazem é colocar novos linguagens na cotidianeidade das meninas e dos meninos mas o caminho de Paulo Félix é o inverso e aí vamos parar de sempre não? mas talvez Paulo Frey não falou de isto eu acho que sim mas talvez não de da mesma forma a resenância emocional a resenância do sentido ou seja, está aqui porque algo resuena de isto desta conversa a búsqueda de isto está aí e já termino com uma frase de um autor brasileiro que eu leo muito penso Leonardo Leonardo foi nesta minha época escolar e por outro caminho muito diferente eu acho que chegamos a mesma conclusão e um menino que está aí sempre atento sempre atento sempre atento sempre atento consciência atento obrigado Obrigada. 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 Obrigada.